A CIDADE NO BRASIL Pode colocar cola Vamos no da coroinha primeiro? Eu gostei Eu tava sem sentir que tinha uma chance Não, não, nem um pouco, ficou zero É o único que eu fiquei com zero até agora Desde que a gente pegou Opa, Jessica, agora Nossa, então tá Não vai ligar nenhuma vez Eu vou com a luz Eu vou com a luz Ah, velho Lá uma luz Ele se metto Não Não, 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 não Ah, McRit Não, não, não Ah, denight Não, 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 não! Ist, 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 ist. Não, 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 não. Ah, não é! Ficou calor, não. Não, não, não! Não, 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 não! Ficou meia hora o negócio, sabe? O bazuca... Você... Quando, quando? Ah, morreu... Cai na lava. Básica na lava e pô Uh, básico de novo Ai, caiu Consegui Não, caramba, Léo, Léo 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 Tinkill Se a gente vai tomar a mão que tem quem ganhar Eu vou disputar Tadãozinho Morda Ah, sai pô Duas Vamos lá Não deixa o mapa Nossa, matou um tanto É, mas você tá ganhando Finalmente, né? Nossa, tem dois outros nessa? Nossa, tem dois outros nessa? Cadê? Faltam um misto É, só tem um Tem um, aqui ó, tem um Cadê, cadê, cadê? Eu não tenho O que você tá com bazuca, mano? Acabou Tchau Tchau